Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres ou proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 987, barra 2019, no primeiro turno de autoria da deputada Ione Pinheiro, que declare patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado, a estátua do Juquinha da Serra do Cipó. Indago o relator, deputado Mauro Tramontes, se está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Uma palavra ao deputado Mauro Tramontes para a apresentação do parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de Lei nº 987, barra 2019, Comissão de Cultura, relatório de autoria do deputado Ione Pinheiro, projeto de Lei nº 987, barra 2019, declara patrimônio histórico e artístico e cultural de Minas Gerais, a estátua do Juquinha na Serra do Cipó. Fundamentação, a proposição é epígrafo e tem por objetivo reconhecer a importância cultural e escultural do Juquinha, ícone da Serra do Cipó. A obra situada é um belo sítio natural no município de Santana do Riacho, a poucos metros da rodovia MG 010, que liga a capital ao município de Rio Vermelho, passando por Conceição do Mato Dentro. De nosso ponto de vista, acatando o entendimento sempre e salientando por essa comissão, reafirmamos que reconhecer a relevância cultural de um bem amplia a sua legitimidade e reafirma seu significado social para além do âmbito a que ele está originalmente vinculado. Com reconhecimento formal, a importância é bem mais compreendida, seu prestígio aumenta e os mineiros serão estimulados a considerar um valor a ser defendido e preservado. Conclusão, em vista ao exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 987-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, passamos à votação. Os senhores deputados que aprovam o parecer, continuem como se encontram, aprovado. Antes de passar a apreciação do próximo requerimento, quero aqui fazer uma saudação especial aos membros integrantes e artistas do nosso coral lírico, que nos brindam aqui com suas presenças, o Eliton Vilaça, o Paulo Henrique, o Wagner Soares, e está chegando por aí também a Lilian Assunção, que são membros integrantes do coral lírico, e que vieram nos trazer aqui um presente, que é esse DVD, em comemoração aos 40 anos do coral. Então, uma alegria em recebê-los, novamente, parabéns pelos 40 anos de existência do coral lírico, e que nos deu a oportunidade de reconhecê-los como patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais. Então, muito obrigado pelo DVD, pode ter certeza que nós vamos assistir com muito gosto, e contem sempre com o nosso apoio, porque realmente o coral lírico é um patrimônio histórico de Minas Gerais, de todos os mineiros, de todas as mineiras. Sejam sempre bem-vindos, mais uma vez, obrigado. Requerimento 4.621, barra 2020, em torno único, do deputado João Vítio Xavier. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Bom, nós já estamos nos preparando aqui para a próxima Assembleia Fiscaliza, projeto extraordinário desta casa, que tem tido aí uma participação importante de todos os deputados, e acompanhando aí as ações, os projetos do governo do Estado. E esta comissão tem realmente dado uma contribuição muito importante para a Secretaria de Estado, e os resultados têm sido apresentados a toda a sociedade mineira. Então, portanto, eu já passo a fazer a leitura aqui do requerimento, já para que nós possamos aprovar nessa sessão os temas que deverão ser abordados aqui pela Secretaria de Cultura e Turismo do governo do Estado para o próximo Assembleia Fiscaliza. Os deputados que subscrevem requerem à vossa excelência que sejam informados ao presidente desta casa, nos termos a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Cultura e Turismo relativo ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a redação a seguir. Tema sugerido. Primeiro, apresentação do resultado dos trabalhos de elaboração dos indicadores, monitoramento das ações do Plano Estadual de Cultura, em conjunto com o Fórum de Políticas Culturais. Dois, atuação da Secult com a Secretaria de Estado e Educação para o desenvolvimento de ações e projetos previstos no Plano Estadual de Cultura. Três, apresentação dos objetivos e resultados dos contratos de parcerias realizadas pela Secult e suas entidades vinculadas nas diferentes áreas de atuação da pasta. Estas são as sugestões dentro do Sistema Estadual de Cultura. Já com relação ao patrimônio cultural, são as seguintes sugestões, seguintes temas. Atualização das informações sobre o cronograma e as atividades previstas no projeto Segurança contra Incêndio e Pânico em Bens Tombados. Relação dos municípios participantes do projeto, cabeamento em cidade histórica, bem como maiores informações sobre a sua realização como aeronograma de implantação. Direitos culturais. Tema informações sobre os avanços para a elaboração de nova modelagem jurídica de sessão e utilização dos espaços do Circuito Liberdade e se há perspectiva de instalação de novos espaços culturais no referido circuito. Ainda dentro dos direitos culturais, tema 2, apresentação do cronograma de publicação de editais de financiamento do Fundo Estadual de Cultura para 2020, bem como da apresentação de conta da gestão financeira do FEC com análise de viabilidade e financiamento dos editais planejados para este ano. Avaliação da participação dos municípios no editais já lançados. Por fim, terceiro tema, ações de fomento à cadeia produtiva da economia criativa do Carnaval no Estado. Sala das Comissões, em 19 de fevereiro de 2020, deputados Mauro Tramonte, deputado professor Wendel e deputado Bosco. Em votação ao requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase, não havendo nenhuma matéria a ser apresentada nesta fase, nós, mais uma vez, agradecemos a presença dos representantes do Coral Lírico, de todo o público que nos acompanha através da internet, e desejar a todos, Mauro Tramonte, um excelente Carnaval. Um Carnaval com muita festa, com muita alegria, com muita fantasia, e acima de muita paz. Não é isso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Obrigado.